No momento da Copa de hoje, vamos conhecer o Irã. A primeira participação do Irã em Copas do Mundo foi em 1978, mas o time não passou da primeira fase. A década seguinte foi marcada por guerras no país, o que fez com que os príncipes da Pérsia desistissem de disputar as eliminatórias em 82 e em 86, porque teriam de mandar seus jogos em campo neutro, por recomendação da FIFA. Assim, o Irã só voltou a disputar o Mundial em 1998, graças a boas atuações de jogadores como Alidaei, ex-Barn de Munique e atual treinador da seleção iraniana, que ajudou o time a vencer a Austrália na repescagem e conquistar a vaga. Na Copa do Mundo da França, os iranianos enfrentaram os Estados Unidos em jogo que teria de tudo para ser tenso, por conta de razões políticas. Mas os jogadores entraram em campo juntos e abraçados. Resultado, 2 a 1 para o Irã, mas novamente o time não passou da primeira fase. Em 2006, o Irã foi ao lado do Japão a primeira seleção a se classificar, mas com derrotas para México e Portugal e um empate com Angola, o time ficou novamente pelo caminho. Será que a nova geração, que conta com uma boa defesa, comandada pelo goleiro germânico-iraniano Daniel Davari, irá assegurar os adversários e acabar com a sina das eliminações precoces? 14 dias. 14 dias, está chegando, estamos próximos mesmo. E acho que os ânimos estão cada vez mais. Agora, todo mundo esperando ansiosamente pelo início da Copa do Mundo. Mas...